e fala rapaziada do canal elite som TV beleza Felipe ali de som na voz galera como prometido aí o vídeo especial dos 600 inscritos né de aplicação de potência além de aplicação de potência trouxe também um trecho falando sobre lei de homens que é muito importante você entender isso antes de de fato aplicar potência em algum som beleza então fique com o vídeo aí se gostou já deixa o like se inscreve no canal tamo junto a nós deixe suas dúvidas aí nos comentários beleza tamo junto a nós bora convite antes da gente dar início aqui no vídeo aqui certo no vídeo aqui do da aplicação de potência aqui na parede eu preciso explicar para vocês como que funciona a lei de ônibus beleza você tem que entender de lei de ônibus antes certo então a gente vem para cá o que que é lei de ônibus antes de pesquisar no Google isso e vai para quem tiver interesse vai pesquisar e ver mais a fundo o que que é lei de ônibus é simplesmente é potência corrente resistência e tensão entendeu então tá aqui ó P é watts né e amperagem é corrente V é volts que é tensão e E aí R é ônibus que é resistência beleza então a gente vai dar um exemplo bem simples aqui né do vamos dar um exemplo aqui do vulcano por exemplo ele é 1900 rms né que o fabricante sugere né ele é testado a 1900 rms durante duas horas no ruído rosa que é CDB enfim isso aí é assunto para outro vídeo né beleza então a gente tá falando em lei de ônibus é geralmente ele vem 1904 ônibus que é o que a gente usa no som automativo então você vai botar 1900 vezes 4 dá 7600 beleza para você saber quantos a gente multiplicou aqui ó potência por resistência né a gente multiplicou aqui watts por homens beleza então tudo tá dentro aqui da lei de ônibus beleza então deu 7600 watts certo potência vezes resistência para saber a tensão que ele suporta você tira raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 2 ele é um alto-falante para 87 volts beleza 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 então ele é um alto-falante para tensão de 87 certo Felipe e a corrente a corrente a mesma coisa ele é 1900 dividido por 4 que é a impedância né você tira raiz quadrada de 2 ele é um alto-falante alto-falante para 21 ampere então como que eu sei qual que é a importância do alto-falante qual que é a volta de atenção que ele suporta aliás a corrente a tensão 21 não deu 87 volts vezes 87 1896 né porque tinha mais uns quebradinho ali então é tensão vezes corrente da potência também beleza então preste atenção potência vezes resistência raiz quadrada de 2 a gente tem vontade que a atenção ele suporta beleza é potência dividido por tempo resistência raiz quadrada de 2 a gente tem a corrente que ele suporta beleza que o fabricante aconselho então tensão vezes corrente igual a potência então tá tudo interligado tudo na lei de ônibus se você entender de lei de ônibus você vai entender perfeitamente e aplicação de potência então aqui galera zerei aqui é vou dar outro cálculo bacana aqui para vocês no vídeo aí a gente vai trabalhar em cima de um som de quatro baterias né no vídeo eu explico sobre a bateria eu explico sobre os cálculos alguns cálculos lá beleza no vídeo eu falo sobre as baterias eu falo sobre quantidade de bateria sobre como dividir potência musical potência rms enfim lá na hora que eu soltar o vídeo vocês vão entender mas primeiro você tem que entender sobre isso aqui é um cálculo básico aqui que eu que eu que eu desenvolvi né com um monte de ano que a gente tem de teste aí é o seguinte é a potência musical se você tem bateria só para potência musical por exemplo você tem um som que é que tá dando somando tudo lá somando grave isso a potência rms né somando grave ninguém somou ninguém soma módulo entendeu galera esquece módulo esquece que você botar um módulo de 5 mil ele vai consumir mais do que um de 3 mil no mesmo sistema não vai entendeu porque quem entrega potência a bateria então bota isso na cabeça bateria que entrega potência para o módulo módulo não dá potência sozinho beleza então posso porque a gente soma um sistema que dois grave quarto médio tantas cornetas tantas ti deu oito mil rms beleza você vai dividir por 20 você vai ter a potência musical então é 400 amperes certo vou botar 9 mil aqui ó que vai ficar certinho 9.000 dividido por 20 450 amperes são três bateria de 150 beleza isso aqui para você ter a potência dele musical então com 450 amperes você toca um som de 9.000 rms entendeu isso na potência musical o que que é a potência musical então o alto-falante fez ver que é para 87 volts né o que que eu aconselho vocês fazer o alto-falante ele aguenta 1900 lá no ruído rosa quer ser bebê de dinâmica como eu falei isso aí é assunto para outro vídeo então 1900 vocês vão botar mais 25 porcento beleza beleza o que vai dar 2375 esse que é um carro que você pode usar sem medo para potência musical no alto-falante grave no alto-falante médio não usa esse carro não beleza segue para grave então vezes 4 ohmos 9.500 rms certo 9.500 watts não é mesmo é raiz quadrada você tem um alto-falante para 97 volts volts beleza beleza então você pode aplicar 97 volts com 4 baterias que você vai ter como as músicas que a gente usa dinâmica é alta é 6 db é 8 db é 12 db você não vai ter problema com queima trabalhando nessa tensão aqui entendeu porém você vai aplicar esses 97 volts numa música caliente né então galera usando 97 volts em três baterias 150 som de porta-mala parede pequeno você pode usar de boi que você não vai ter problema com queima certo como eu falei vou disponibilizar as músicas no grupo do telegram é um grupo que a gente tem no telegram eu vou estar disponibilizando as músicas lá para alinhamento beleza vou estar deixando o link do grupo aí na descrição então felipe eu tenho só bateria tempo após ter esse musical pode usar essa atenção aqui para para grave certo no vídeo aí eu dou outro cálculo aí certo porém é o que eu uso eu não aconselho usar aquele lá porque valeu tem uma série de coisa entendeu que varia em cima que você pode na hora que você aplica potência no som você vai botar várias músicas para testar inclusive no vídeo eu deixo concentro e acho que é 114 volts né mas depois eu volto para 106 porque eu vi que estava que não estava segurando a carga que estava baixando a carga um pouco então é questão de percepção você tem que ver tem que analisar várias coisas para poder deixar um outro que eu falei tocando não acerta atenção entendeu então acabei a pegar 106 né o modo sem clipar sem nada isso também varia do modo né tem um oito mil módulo muito forte que entrega bastante potência que é o vulcan oito mil e deixei com 106 depois para 114 depois voltei para 106 de novo beleza então aqui você tem potência em potência musical certo vamos fazer um cálculo aqui para potência pico é uma potência normal para você tocar com sobra 12.6 9000 que é o mesmo exemplo dividido por 12.6 você vai ter tem que ter 714 amperes beleza então 714 amperes dividido por 150 daria aí cinco baterias arredondando 5 bateria certo então seria por 150 e tocar esse som aqui com sempre sempre beleza o que que é o sempre sendo o cálculo que o pessoal usa é o dividido por 10 né que seria o mais ideal mas eu sempre eu já testei a dividido por 12.6 pode botar de boa que as fontes compensa a gente não bota a fonte no cálculo mais dividido por 12.6 baterias mais as fontes o som já compensa então daria 900 amperes seria 6 baterias certo bom então seria a potência real né então se eu tenho um alto-falange 1900 eu vou botar mais 50% em cima beleza beleza isso aqui por grave certo vezes 4 que é impedância raiz quadrada de 2 para saber a tensão então 106 volts beleza você pode aplicar de boa 106 8 se você tiver 5 ou 6 baterias aí no sistema de de 2 graves por exemplo beleza você pode aplicar seguir de boa sem o modo agora um adendo né você não pode deixar o modo clipar com essa tensão beleza não pode de jeito nenhum porque a atenção que a gente aplica na música lenta que é uma música ela atinge 3db de dinâmica então não pode ter clipe não pode ter sinal sujo então a gente não trabalha com clipe nela beleza nas outras músicas a dinâmica maior pode até beliscar o clipe mas não aconselho trabalhar com clipe não então você vai por exemplo 5.000 após existe você não vai conseguir aplicar 106 você vai aplicar o 97 98 por aí porque é o que eu é o que o módulo da beleza no vulcan 8.000 da estética você vai conseguir isso aqui de boa sem clipe sem nada certo então rapaziada agora embora lá para o vídeo lá então rapaziada a gente vai agora aqui por vídeo da aplicação de potência na parede aí beleza lembrando que as músicas frequência fixas e de varreduras vou estar disponibilizando no grupo do telegram beleza link na descrição bora para o vídeo e falar rapaziada eu tô aqui com uma varredura aqui né na faixa de grave aqui e 40 réis a 150 réis beleza para gente medir aqui em pé a dança aqui do sistema com esse sistema aqui ó dois vulcão de 18 beleza aí ó chara aí do buriti é o estético 8.000 8.000 agora vou poder dar volume aqui para a gente medir aqui em pé dança aí passa a varredura mais ou menos duas vezes um volume intermediário depois volta um pouco mais alto aqui eu tô com 40 vou botar no 45 agora por último só vai te dar uma conferida final galera deu aqui oitenta e seis ponto oito volta a volta e deu 20.1 de amperagem galera só um adendo aqui para vocês quando vocês for fazer isso aí varredura né de 50 a 150 réis no grave use o volume intermediário que que é o volume intermediário eu uso 30 né que a metade do volume do pai unir se for um dois eu uso 15 e eu vou aumentando aos poucos e comparando se a se a vontade tá condizente com a corrente entendeu porque às vezes tu bota baixo é dá uma vontade tu divide dá uma impedância mais alta às vezes pode um pouco mais alto ele dá uma corrente maior com a vontade a vontade não tão diferente e dá a impedância mais baixa então você tem que se atentar tudo isso aí não pode deixar o limite ficar segurando na hora da varredura entendeu o limite não pode acionar é ter essas questões aí tudinho beleza então para dar continuidade aqui beleza rapaziada então cálculo é isso aqui ó oitenta e seis ponto oito dividido por 20.1 oitenta e seis ponto oito é a voltagem né e 20.1 é amperagem né tensão e corrente ó deu 4.3 beleza o que que você vai fazer agora tem dois vulcano ali né dois vezes mil e novecentos deu três mil e oitenta vezes 4.3 deve 16.000 né você gira que o iphone então rapaziada continuando aqui ó virou aqui o iphone né você vem aqui ó em raiz quadrada deu aí cento e vinte e sete volts é o que a gente vai ter que aplicar agora a gente tem que ver o seguinte tem que saber se aqui dá essa potência entendeu se aqui dá essa potência limpa né aqui a gente tem o que tem quatro baterias de 150 rapaziada vocês vêm aqui ó quatro vezes 150 150 deu dá 600 ampere né tá ensinando aqui outro cálculo aqui para vocês ó para vocês terem uma noção vocês vão fazer isso aqui ó você tem dois alto-falantes de grave que dá 3.800 rms é o que ele suporta mais são oito médio 400 né oito vezes quatrocentos mais 1600 que são um drive 160 rms mais três três anos e vinte né que são quatro três três de oitenta rms 8.920 rms entendeu então rapaziada aqui deu exatamente como no exemplo que eu dei no começo do vídeo né deu nove mil rms beleza então nove mil rms você já sabe que é para cinco ou seis baterias se você puder botar seis não tá feito mas com cinco vai tocar mesmo perfeito entendeu e para tocar a potência musical de nove mil são três baterias certo outra questão vocês viram de que deu cento e vinte e sete volts que a gente teria que aplicar certo o que acontece cento e vinte e sete volts é difícilmente o alto-falante vai aguentar a extensão mesmo que o módulo de mesmo mesmo que você tenha bateria então não aplique isso né você vai aplicar lá o cálculo que eu passei lá nem isso né mil novecentos mais cinquenta por cento se você tiver seis baterias entendeu mil novecentos mais vinte e cinco por cento se você só tiver as três baterias entendeu aplique isso aí você vai ter um grave top né e sem risco de estar queimando porque tem gente que faz os cursos aí e sai aplicando o que dá no cálculo ali o cara bota cento e vinte e sete volts aí as a gente pode dar uma clipada de nada ali fumaça dois alto-falante entendeu então fica atento essa questão aí não vou fazer cagada você vem aqui ó divide por 12.6 né seria aí uma média aí vai dar 707 ampere então aqui no mínimo ele tinha que ter mais uma bateria isso aqui é o carro que só para bateria ponte a gente não 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 bota nesse carro beleza mas aqui só voltando novamente ao vezes 12.6 e se você quiser só para potência musical você vai dividir isso aqui ó dividido por 20 e são 446 ampere entendeu então aquele tem 600 a potência musical tá ok beleza só que potência musical é o que é só isso aqui ó alto-falante é 1900 vezes a impedância dele é quatro homens deu 7.600 né 7.600 87 volts beleza aí você pode fazer o que 87 mais 10 porcento e a 95 volts então essa daqui ó galera você pode usar esse cálculo aqui também entendeu 87 mais 10 porcento você vê que 95 no cálculo lá de de 1900 mais 25 deu 97 então é basicamente a mesma coisa né você quer que eu usava antes né agora eu tô usando esse novo aí que é um pouco mais intenção e também é seguro sempre certo segura mas eu botava 87 mais 20 porcento quando tinha baixa de bateria né que vai dar e sempre poucos hoje né 106 110 por aí e um pouco a bateria 87 mais 10 por cento né que dá 95 beleza então você pode usar esse aqui procurado né no médio eu explico aqui você pode fazer do jeito que você pode aplicar de boa aí que você não vai ter problema de queima de nada beleza no médio lá você pode fazer essa mesma soma né 400 por cento ó 400 vezes 81 raiz quadrada deu 56 volts você pode utilizar aí mais 5 porcento beleza 59 volts na corneta na corneta é só aplicação normal mesmo de uma corneta 160 rms vezes 8 que a impedança deu 1280 raiz quadrada é 35 volts a corneta aí eu aplico até 36 nela dependendo ali quando a alimentação é boa o módulo tem potencial fica até 48 beleza nessa era de 160 então essa aí é outra questão é até 40 volts mas depende muito da música né 40 voltio aplico numa música que eu vou disponibilizar para você no grupo do telegram como eu já falei né que é uma uma sirene lá você pode botar 40 volts nelas porque no top ele ia nas duas músicas no ponte vai dar isso aí eu vou dar 35 volts entendeu então você vai ter uma margem de segurança beleza então nem que vai estar na descrição aí só entrar no grupo e pega lá a dica aí de multiplicação de potência de visão tudo aí se você não aprender que isso aí mesmo pode largar de mão rapaziada a gente vai agora aqui para aplicação de potência no grave volume 55 0 db 0 db aqui galera da atenção aqui ó é aqui eu já fiz né o a limpeza do sinal tem um vídeo aí passado ensinando a fazer a limpeza de sinal e limite aí é só no visual né que é um limite que funciona você pode fazer sem medo eu vou tá deixando aqui no card aqui em cima esse vídeo é eu uso volume 55 geralmente eu deixo a mesma mesa aqui ó 10 né quando essa da estética quando é da beric também eu deixo um pouquinho abaixo e vou aplicando potência beleza eu não vou aqui eu não vou mexer mais processador e nem volume o volume máximo que eu usei esse 55 porque porque às vezes quando tu bota no 62 aplica calentro 62 quando tu bota outra música o som fica sem grave um grave fraco então eu deixo menos 10 aplica no 55 ver lá quantos volt deu aí que eu já tinha feito né eu já deixei com a mesa topar depois eu topo a mesa volume 55 ver quantos volt da lá beleza zerado né aqui em cima zerado e bora lá e bora tá aqui mais um ganho aqui e bora tá aqui a música e bora tá aqui a música galera galera aqui como vocês viram eu dei mais um tb de ganho não mexi limita vocês viram aqui só um db de ganho né para quem gosta de mexer né quem vai que tá bem pode mexer pode botar mais um db ou mais e acaba se lascando e depois disso que não aumentou o som aqui não mexeu que não tem nada mas tem nada vocês viram aí ó e um db deu oito volts de diferença certo eu deixei com 114 né depois que eu fui testar eu vi que a carga não tava segurando muito bem eu baixei para o menos um tb deixei com 106 beleza 106 ficou tocando perfeitamente esse lembrando galera aqui depende muito modo né outro modo você não vai conseguir fazer esse aqui qualquer outro 8000 você vai conseguir 100 volts no máximo só estourando 105 volts no máximo estourando com ele limpo sem clipar esse modo aqui eu já consegui chegar nele a 123 volts sem clipar com 5 baterias entendeu e dava até um pai um pouco mais eu que não quis testar porque era sistema de cliente não quis passar muito né mas eu deixei uma fechada para ver até quando ele chegava e chegou até essa atenção então aqui eu deixei com 106 ficou tocando bacana beleza então fica mais atenção então rapaziada como vocês viram aqui ó 114 voltas pode tirar e e aqui 25 amperes beleza desculpa o celular só para a gente calcular aqui rapidão 114.4 vezes 25.2 então tá dando aqui ó 2.882 rms dividido por dois mil quatrocentos e quarenta aqui basicamente é o que eu aplico chegando próximo de mil e próximo de 1500 a cada já tá bom que é dança aqui 114.4 dividido por 25.2 deu 4.5 aqui com a música então rapaziada como vocês viram que a impedância na varredura deu 4.3 tinha andado até com 4.2 né quando a gente começou a gravar deu 4.3 e aqui com a música deu 4.5 vocês viram que varia bastante certo o que que acontece aqui galera é vocês viram que eu falei de aplicação de potência até 3.000 rms para dois graves geralmente é isso que a gente aplica entendeu 3.000 rms rms para dois alto-falantes já tá top demais entendeu porque é 1500 rms com música né não é não é com ruído não é com frequência fixa então é muita coisa você pensa que não é mais 1500 rms no alto-falante já toca top demais entendeu 6.000 para 4 grave já toca bacana então por isso que a galera gosta de usar dobro de potência mas acaba aplicando na verdade só a metade então se você entender de impedância de lá da legião você vai conseguir abrir a mente total para isso aqui beleza então galera resumindo aqui ó às vezes a gente aplica 106 ele dá um pouquinho mais de tensão né por exemplo aqui ó se der 106 aqui com 28 amperes você já tem 3.000 rms do mesmo jeito que deu aqui com 114 entendeu então aqui como tava consumindo muito com 114 né o som não tava segurando a carga eu acabei deixando com 106 e pronto ficou filé demais né então você tem que ver também na tua casa não cheirou muito se não se o ator não tá ferramenta e não tá esquentando né eu graças a Deus não tem problema com isso que de grave muita gente me reclama e pergunta como é que eu faço mas cara tá bem e é bem simples não tem segredo a frequência lá de 4.3 4.2 beleza então rapaziada esse aí foi o vídeo de hoje né espero que vocês tenham gostado né se gostou já deixa o like compartilhe com um amigo aí beleza vai lá no meu telegram se inscreva no grupo que eu vou estar jogando alguns conteúdos lá exclusivo lá vou estar reativando meu telegram beleza porque lá a gente tem um contato direto e você pode responder o que a gente tá falando e a gente interage assim também como aqui no YouTube se você tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários certo que a gente vai dar a gente vai estar respondendo todo mundo aí tirando todas as dúvidas beleza então galera aqui ó aqui é um sistema com cabo de 50mm tava com cabo de 25mm passo-fonte entendeu então aqui é um sistema que dava para melhorar muita coisa se ele fosse cabeamento de 70mm com barramento que mencionado é com os quatro cabos de 80mm entrando 70mm entrando no 8.000 e já ia dar um pouco mais de amperagem aqui no último então tem uma série de coisas que você pode melhorar no sistema entendeu esse sistema aqui já ficou bacana mesmo ficou muito top e galera meta para esse vídeo aqui é a gente chegar nos 700 inscritos beleza assim que chegar nos 700 inscritos eu já tô com um vídeo gravado aqui sobre o osciloscópio mostrando ali a limpeza de sinal e mostrando o segredo do Pioneer que eu já procurei no YouTube não tem beleza que eu só vou mostrar no vídeo eu vou mostrar para vocês e um segredo que tem no Pioneer que você dá para você fazer com os os copos e conseguir mais voltagem limpa nele beleza então tem um vídeo aí já dos os copos já gravaram tudo já bacana já só não pode soltar assim e para ter 700 inscritos vai ser o vídeo para 700 inscritos esse aqui foi o especial de 600 inscritos beleza então mais uma vez se gostou se inscreve no canal deixe o like também ajuda a nós e aí e aí